Bom dia, Gabriela e Nicolas Ribeiro. Bom dia. Oi. Oi. Vamos corrigir esse simulado, meninas? Que hoje é só correção do simulado? Vamos? Vamos. Fiquei feliz, só teve uma recuperação no sétimo ano, vai ter só uma recuperação. As notas já estão lançadas lá no portal, viu? Lá no autoatendimento. Vocês podem conferir junto com papai, com mamãe, com titio, vovô, vovó, perequilo, pagaio, cachorrinho. Estão vendo minha tela? Sim. Gabriela Teixeira. Oi. Vem pra gente, por favor, número um. No elevador, o anúncio. Carga máxima, 420 kg. A expressão matemática que relaciona com a situação acima é? Meninos, se é carga máxima, o valor máximo é 420 kg. Então, meninos, eu pergunto pra vocês. Qual que é a expressão matemática que relaciona com esse problema? O X tem que ser o quê? Menor, maior, maior ou igual ou menor ou igual a 420? Hein? Menor ou igual? Menor ou igual. Tranquilo, meninos? Tranquilo? Tranquilo? Os meninos estão com dificuldade do link. Alguém manda lá pra mim, por favor. Ah, a Gabriela já mandou. Ô tio, parece que você mandou o link lá no aula meio errado. Que eu entrei nele. Por ele. O que você mandou lá no aula. Salas virtuais. Mas isso que eu mandei era do aula. Ah, vamos lá conferir então. Eu peguei no dia 22. Ó. Olha só, aqui no aula. Tá vendo? Tô, tô vendo. Links e horários das lives. Professor, professor. Ó. Quinta-feira, 10 horas. Ó o link. É o que a Gabriela mandou. Ah, não. Eu entrei. Isso daí é de outro jeito. Que entra pelo computador. O professor não é igual o seu aula com a sua aula. Tá só pra avisar. Também é bem diferente. Mas isso aqui aparece pra vocês? Links e horários das lives? Não aparece. No meu não aparece. Tem que ficar vendo os dias e tal. Até achando. Não aparece isso aqui? O primeiro? Não. No celular? Aparece sim, gente. O professor, eu uso no notebook. Nunca apareceu pra mim. E aqui, ó. O link aqui, ó. No dia 22. Não, aí tem que olhar as datas. Caraca, professor. Aquele lá primeiro acabou de aparecer aqui. Mas a gente não tava aparecendo. Gente, isso aqui tá desde semana retrasada. Não, professor. Não, tá. Todo dia eu entro. Gente, tá desde semana retrasada. Todo dia eu entro. Eu conferi se tem aula. Entro pra hoje hoje. Gente, vocês que não estão prestando atenção. Mas não tava, não. Vamos continuar a correção. Posso apagar aqui? Pode. Vamos lá. Nicolas, Daniel. Lê pra gente, por favor. O número dois, né? Isso. Nicolas, você não ficou de recuperação, viu? Ah, glória a Deus. Glória a Deus. Mas você foi em cima. Sete? Fala que ficou. Não, não vou falar quem ficou, não. Tá lá no alto atendimento. Meu Deus do céu, que notícia boa. O que eu fiquei? Maravilhoso agora. Não, só ficou um aluno. Quer? Não vou falar, não. Pode ler, tio? Uma pessoa compra x latas de azeitona a 5 reais cada uma e x mais 4 latas de palmito a 7 reais cada uma. No total, gastou 172 reais. A expressão matemática que relaciona com a situação acima é letra a 5x mais 7x igual a 172. Letra B. Letra B. X mais 7x igual a 172. C. X mais 4 igual a 172. Letra D. 5x mais 7x mais 4 igual a 172. Só um minutinho. E letra E. 5x mais 7x mais 4 igual a 172. Então vamos lá. X latas de azeitona a 5 reais. 5x. Mais 7x mais 7x mais 4 latas de palmito a 7 reais. Então mais 7 que multiplica x mais 4. E tudo isso tem que ser igual a quanto? 172. Qual letra que vocês iriam marcar? Alguma dúvida, meninos? Eu não. Pode continuar? Pode. Posso apagar, meninos? Oi, Vitor Dugu. Desculpa o atraso. Certo. Estou fazendo correção. O que? Simulado? Isso. Vou colocar esses três aqui. Camila, você lê para a gente? Lei. A balança baixa está em equilíbrio. Isto é, o peso dos pratos é igual. Considere que cada bolinha pesa 1 quilo. Que x representa o peso de cada caixa. Em uma sentença matemática que representa a quantidade dos pesos pratos. Pelo x de cada caixa. O peso de cada caixa são relativamente... Vamos lá, meninos. Cada bolinha tem 1 quilo. Então, nesse primeiro prato, tem quantas bolinhas? Meninos? 3, 6, 7. Mais a caixa que vale x é igual. No segundo prato, eu tenho quantas bolinhas? Duas. Duas. Mais quantos x? Duas. Para mim, resolvendo. Primeiro membro, vai ficar só o x. Então, aqui vai ficar x. Se está mais 2x, vai passar menos 2x. 2, está mais 7, vai passar menos 7. Quanto que é x menos 2x, meninos? X. Seguindo. Quanto que é 2 menos 7? 5. Menos 5. Vou multiplicar por menos 1 e vou achar que x é igual a quanto? Ô tio, mas por que menos 5, sendo que nem o 2, nem o 7 está negativo? O 7 está negativo aqui, ó. Se está mais 7, ele passa negativo. Está vendo? Certo, Nicolas? Certo, agora eu vi. Meninos, alguma dúvida? Sétimo, nenhum? Nenhuma, professor. Posso continuar? Pode. Lucas Silveia? Oi. Falei? Pode. A figura abaixo mostra uma roldana na qual em cada um dos pratos há um peso do valor conhecido. Conhecido é esfera de peso x. Vamos lá. Vai. Uma expressão matemática que relaciona os pesos no prato da roldana é? Vamos lá, meninos. Começou com essa primeira aqui, ó. 3x mais 5. Ela é maior, menor ou igual à segunda? Ela está em baixo. Se ela está em baixo, ela é mais pesada. Exatamente. Então, 3x mais 5 é maior que 2x mais 8. Tranquilo? Tranquilo? Qual letra que vocês iam marcar? A. Alguma dúvida? Nenhuma. O tio pode continuar? Pode. Posso apagar? Pode. Os queijos. Eu gosto mais de queijo. Número 5. Nátaly, lê para a gente. Nátaly. A balança está equilibrada e o queijo tem queijo desiguais. A expressão matemática que relaciona a participação acima é? Vamos lá. Quantos queijos que eu tenho na primeira balança? 3. 3 queijos. E um queijo de 10 quilos. 3 queijos mais 10. Igual. Na segunda balança eu tenho quantos queijos? Meninos? 5. 5 queijos mais quanto? 2 quilos. 2. Qual a alternativa que eu ia marcar? A. B. Alguma dúvida, meninos? Nenhuma. Posso continuar? Pode. Colocar o que fez aqui. Número 6. Vitor, lê para a gente. Igual a dana de uma fábrica de móveis. Para calcular o preço de venda de cada móvel que a fábrica, ele usa 3 fórmulas. B igual a 1,5 C mais 10, sendo C o preço, o custo desse móvel. Em reais, eu estou esperando C igual a 100. Então, Paulo, vende esse móvel por... Se C igual a 100, onde for C, eu tenho que colocar quantos, meninos? Se C igual a 100, onde for C, eu vou ter que colocar quanto? Igual? Se o valor de C é igual a 100, C vale 100 reais. Onde for C nessa expressão, eu vou ter que colocar quanto? 100. 100. Mais 10. Então, V vai ser... Meninos, quanto que é 1,5 vezes 100? 1 em 50, 100 vezes, dá quantos reais? 1 em 50, 100 vezes, dá quantos reais? 150. 150 mais 10? 160. 160. Alguma dúvida, Sétimo Ano? Certeza? Certeza, meninos? Certeza. Eu também, sim. Vamos lá. Meninos, as notas estão lá. Eu não vou falar as notas aqui na live, porque eu acho que é feio falar a nota de todo mundo. Mas tem aluno de recuperação, tem um aluno de recuperação. Então, fiquem atentos, que a coordenação vai mandar o cronograma das recuperações. A partir de semana que vem, a gente começa a matéria nova. Vou terminar a pochila 3 e começar a 4, certo? Tranquilo? Certo, tranquilo. Você vai falar a pessoa de quem quer? Vai deixar de todo mundo? Não, vai entrar no ao rendimento. Pode ver lá. Ah, isso eu esqueci. Tá bom, meninos? Por hoje é só, foi só a correção. Muito obrigado. Só pra saber, você vai pro negativo ou vai pro positivo? Porque eu cheguei atrasado. Positivo, Lucas. Tá bom? Meninos, muito, muito, muito obrigado. De nada. Até segunda-feira. Não falvem, porque é matéria nova, certo? Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado pela ótima notícia que você me deu.